Cabeça pra cima O que fazer pra garantir, como manter a unidade financeira do casal? Isso é um assunto muito importante, Celeste, nos dias de hoje. Inclusive, a gente já tem um filão aí, vários livros publicados por autores importantes nessa área de finanças pessoais, inclusive livros direcionados a casais, porque você precisa educar não só o homem, mas também a mulher nesse sentido. E assim, os propósitos, os objetivos, eles têm que estar próximos. E o primeiro conselho que eu dou pro casal, sem dúvida nenhuma, é planilhar todos os seus gastos pessoais e aí incluir nesse momento a renda. E nessa planilha, quando eu digo essa planilha, é importante não só ter lá aquela gordurazinha lá pra investimento. É importante você também alocar no seu orçamento, por exemplo, despesas com hobbies, com passeios, com cinemas, enfim. É importante você também gerar uma expectativa também nesse sentido também. Mas, eu repito, a gente tem vários livros hoje no mercado que falam sobre isso. Um deles é do Ser Base, que fala casais inteligentes se enriquecem juntos. Então, se você é casado, se você tem interesse no assunto, compra. É um bom livro pra você começar a ler e entender sobre isso. Eu quero ver ainda os comentários de vocês, mas é só colocando assim, ele falou que a gente fala de como é que é o homem. É importante que o homem seja educado, não só que o homem seja educado, mas a mulher também. A mulher também. Eu só quero inverter, é importante que a mulher seja educada, mas o homem também. A Bíblia Sagrada, Gênesis 2, 25. Ela diz que eles andavam lá no Éden, eles andavam nus e não se envergonhavam. Hoje em dia, a gente tem casais que vivem na mesma casa, mas têm vidas independentes um do outro. Essa questão passa por uma unidade familiar, passa por uma unidade conjugal. E aí, passa pelo entendimento. Quando você disse muito bem que é importante que a mulher seja educada e o homem também, é importante que o homem seja educado, por exemplo, quando... Isso dá muito problema porque um não entende a necessidade do outro. O homem não entende, por exemplo, a necessidade. Claro que em crise a gente vai cortar as coisas supérfluas, mas tem coisa que para o homem é supérfluo e para a mulher não é. Fazer a unha, talvez, cuidar de um cabelo. São coisas que para nós têm um valor, para a mulher tem outra. E dentro da vida conjugal, estas pequenas coisas causam enormes conflitos. Eu lido com isso o tempo todo, tratando de casais. E os conflitos conjugais nessa questão, aliás, em todas as questões, comumente eles não passam por grandes coisas. São pequenas coisas que vão se somando e que vão tirando alegria do convívio dentro do lar, dentro do casamento. Então, é importante isso. Como eu disse, é ser uma só carne. É não ter do que se envergonhar. É juntos, sentar para fazer essa planilha, mas entender o outro. Porque o outro, aquilo ali é importante, que talvez para mim não seja. Que é a grande dificuldade que a gente tem em família, dentro do lar, dentro do casamento. É interessante, Celeste, que tem famílias. E isso eu vi na minha própria família, meu falecido avô, que era uma pessoa espetacular. Casado com a minha avó há mais de 50 anos, enfim, um exemplo de pessoa. Mas ele tinha uma falha. Minha avó não sabia o quanto meu avô recebia. Mas isso hoje ainda é muito comum, né? Hoje isso ainda é muito comum, é uma loucura. Uma loucura. Eu convivi com uma situação em que o marido faleceu e a esposa precisou da igreja acudí-la, porque tinha recursos. Mal tinha a senha do cartão. Mas não tinha a senha do cartão. Então, é essas coisas que a gente convive, infelizmente. Falta de unidade, né? Falta de unidade. Exatamente. Como já foi colocada as orientações bibliográficas, experiência de casal, é o diálogo. E justamente no maior momento de crise, eu já vi um pastor num casamento dizer que tem que ser amigos e aliados, né? Amantes, amigos e aliados. Esses três A. Então, passa por essa dimensão também de construir algo junto, como ele bem colocou, a questão de você compreender a visão do outro para que os dois possam caminhar juntos. Queridos, brigadíssima pela presença, pela possibilidade dessa reflexão que tivemos hoje aqui, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada. Bom, obrigada, obrigada, brigadíssima. Obrigada a você também, que está aí em casa, participou conosco. O recado está dado. Agora é a sua reflexão. E vai lá, olha a Bíblia. Você vai sempre ter um versículo para te ajudar na hora que você precisar. Olha aí os líderes do campo, eles se vestem como ninguém. E olha, eles nem têm dinheiro. Mas o dinheiro é importante, ele é muito importante. A gente só não pode colocar o nosso coração lá nele, tá bom? Mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos vocês, a você aí de casa. E terminamos o programa com boa música. E o Flávio dos Levitas é quem abençoa a gente cantando nesse final de programa. Paz. Eu já passei com provas que jamais pensei que passaria. Eu já enfrentei lutas que jamais pensei que enfrentaria. Estive na fornalha e nela não morri queimado. Passei pelo deserto, mas cheguei aqui do outro lado. Sabe por quê? Tudo porque a sua mão me sustentou. Tudo porque a sua mão me sustentou. Tu és meu socorro na hora da angústia, meu esconderijo, minha proteção. Meu grande escudo, minha fortaleza, que até aqui me estendeu a mão. Tudo porque a sua mão me sustentou. 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 Só por isso, meu Deus. Só por isso, meu Deus. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.